Toma lá, Isaac, avança. Eu não ando mais para a frente para não me expor. E este gajo empurra-me para o meio da sala. Então, por que não? Vai porque vai haver uma vez. Vai acalhar aquela merda. Volte com uma fireball nas unhas. E eu deixo as calhadas. Isso parece ser um sítio de culto. E vocês notam que esse é o lixo que faltam em pedaços de metal. É um bocadinho estranho no sentido que as fraturas, as pequenas fraturas que ele tem, é como se estivessem a verter uma energia mágica. É como se estivesse a ser um lugar. Exatamente, quase. What the fuck? Ok, posso investigar e tentar perceber o que é isto? Olha, tens o ganhão-se que eu deito à bocada. Eu sou em um oito, é uma fireball nos pés. O que eu tinha pedido à bocada? E tu estás mesmo no meio deles? Não está nada. Não está nada. Eu até disse agora, vê-me para ele se afastar de mim. E porra, estamos todos longe dos outros. Porquê? Porquê? Porque me esquece e o que é que acho que eu te faço? Tanto só sei que queria ter, não. Merda. Raro. Vocês veem ele a tentar fazer um guidance e quando começa assim, a mão dele a brilhar, de repente sai de lá de uma fireball e de repente, literalmente, nos pés. Ah, pera, pera, pera lá. O guidance, o guidance é milho, né? É touch. Tu estavas-me a fazer o guidance a mim, significa que eu estou ao teu lado, né? Eu não tenho desculpa nenhuma. Então está bem. Olá, Brian. Vamos ter entendido. Vocês veem o Brian a tentar identificar o Oblisk. De repente, o Exaco toca-lhe com a mão nas costas e explode-a de uma fireball na cabeça. Quando as chamas desaparecem. Quando eu ontem temporei um bocadinho para a frente, sem fit para a frente do darkness e tu ficaste chateado comigo. Está calado? Deixa-me fazer a cinematic. Então, eu, de repente, a mão ao ombro, ele arrebenta, do outro bolso, eu tiro uma poxa no Oblisk e puxo para trás, olho o braço e pronto. Nunca mais me empurro para o meio dos inimigos. Já passou. Eu a deitar o pulmo da barba, todo fodido, todo queimado. É tu e eu, puto. Acabei de ficar careca, brincadeira. Rola aí, rola aí uma pote dele. Estás bem. Estou a partir com um cara duro. Isto é muito engraçado. Olha, mas ó Exaco, faz uma coisa, rolou-te desse, hein? Porque pudeste uma fireball. Olha lá mais uma. Ficas a brilhar. Qualquer criatura há 5 feet de ti fica blind. Puto, o Brian agradece-te muito, mas o Brian, o Brian não vê nada. O Brian está tipo puta, Fireball se bom. Então calma, 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 não para isso. Nada que o Brian está inconsciente. Eu deixo a foto ali no chão e afasto-me para alguém ir reçar o Brian para ele ficar sem. Não, eu fico inconsciente. Por causa da Fireball tu lhe arrebentaste nos pés. Depois, acorda e tem tipo uma coisa radiante com o cega. Ele está no céu. Goth? Isto é para tu aprenderes e nunca mais me empurrares para a frente. Puto, 33 anos. Podemos descansar aqui uma horinha, por pessoas, por favor. Por exemplo. Obrigado. queres que eu te faça um pergunto? Não, não, porque é mais nada de ti. Ah, bem, deixa-me estar em paz que eu estou bem. Não preciso de nada, não preciso de nenhum gaio. não preciso de nada. Uma hora depois. Com isto tudo, o Brian teve tempo de analisar bem aqui o Oblisco. Como é a análise? Isto é como se fosse um local mágico onde tu, ao canalizares a tua energia para ali, isto permite fazer teleporte para algures no Underdark. O que? Não te parece ser fácil controlar isto? A gente não quer usar isto agora, mas pronto, e sabemos que se algum dia a cidade for atacada ele pediu-me ao Borgon e a gente tivesse arcado de alguma coisa não precisa ser por aqui. E aí, gajo, não tem nada vestido com ele? Tem um livrinho com notas, uma única moeda de gold. Gostei a esconder as notas. Basicamente, ela tem lá notas onde explica que este Oblisco foi escondido aqui, segundo eles, pelo Dirinka, que será um género do deus dos derros e que contém um poder inimaginável. Tanto ela como os outros derrosavantes que são os líderes destas derros que tinham um plano que era usar a magia disto para poderem tomar controle da cidade do Gracklestone. E that's pretty much it. Woohoo! Bora sair deste ceniz nerd e voltar à cidade. O colar que tu tens ao pescoço começa a brilhar. What's up? O Alex is calling. Olá, amigos. Como estão? Hello, dear Gracilux. I'm doing quite quite poorly. I'm feeling hot at the moment, so to speak. I found that very disturbing. Really? E o gajo começa a desacontar que andou a investigar perto da Vila Zeta onde os Miconites são originários em Neverlight Grove. Nota-se que a influência é um Demon Lord e ele chegou à conclusão que aquilo não parece ser efeito semelhante ao do Dimogorgon. Ou seja, o que é que ele conclui com isto? que há a possibilidade de haver mais que um Demon Lord a afetar o que se passa no Underdark. Fucking what? Ok, pera, preciso descrever isto. Ele diz que existe uma Demon Lord específica que é considerada a Rainha dos Fungos. Jogotmoy e assumindo que estes dados ainda são válidos fazia sentido que fosse ela a responsável por isto. Agora que ele não entende se já não entendia como é que o Dimogorgon estava aqui a solta como é que o poder do outro de Demon Lord pode-se estar aqui a fazer pirraço. Pronto, mas que isto está a entrar fora de controle. O que é que a gente achava até agora? Ok, se tinha uma merda random isolada os Koh-Toa tinham sozinhos invocado o Dimogorgon. Afinal não, parece que ou andam vários cultos random separados a invocar Demon Lords ou qualquer coisa está a manipular as várias raças de forma a que Exatamente. Poderá ter sido algum dos Demon Lords a conseguir ter alguma influência sobre algumas das raças de Ki e levá-los a fazer rituais daquele género como os Koh-Toa tinham. E a partir do momento em que um deles consegue ser evocado isto cria uma disrupção gigante. Ia puta, então quer dizer que o Dimogorgon agora vai manipular as raças todas para isto ter aqui um monte de Demon Lords? Ia caralho! Pode ser, pode não ser, mas o Aravra que esteja aqui a acontecer está a ganhar proporções gigantescas. Temos mais ou menos a noção de como é cada um deles se comporta. O Dimogorgon, por exemplo, é caos e destruição. Esta senhora dos fungos é especialista em controle da mente. Vamos ver o que é que sai daqui. Alguns dos Demon Lords não se dão bem entre si, portanto, se a coisa escalar muito pode ser um campo de batalha entre os Demon Lords. E nós estamos apanhados aqui no meio. Vamos ver. Então olha, há aqui o Exaco está-me a sussurrar doce pente ao ouvido. Desculpa, pequenote, eu vou-te compensar. Pô, até na boa, rejuvenesci 7 anos e morri. Está tudo bem? Eu também, é na pele, é sedoso, caralho. Já nem tens barba nem nada. Pô, isso. Não, na boa, pá, acontece, acontece. Na boa. Tchau.